Fala, galera! Eu sou o professor Indro Casimiro e estou aqui com mais uma dica das nossas 100 dicas para gabaritar matemática no vestibular. Na dica de hoje nós vamos aprender algo muito útil, MMC, MDC e divisibilidade. A base da matemática que vai te ajudar em vários outros aspectos. Por exemplo, MMC é muito utilizado para soma, subtração de frações ou expressões ou equações que contenham frações. Beleza? Show de bola! Como é que eu posso fazer o MMC, o MDC? E vamos estudar um pouquinho sobre divisibilidade. O MMC é o mínimo múltiplo comum. O MDC, máximo divisor comum. O que nós temos aqui, pessoal? Vamos calcular o MMC desses numerozinhos aqui. Para calcular o MMC, eu vou decompor os três elementos ao mesmo tempo. Eu vou separá-los aqui por vírgula. 6, 8 e 12. E vou decompô-los em fatores primos. Beleza! Decompô-los em fatores primos, ou seja, 2, 3, 5, 7, blá, blá, blá. Os principais, os primeiros aí, 2, 3, 5, 7. Enquanto os números forem par, eles são divisíveis por 2. Então, o que a gente faz aqui? Divide tudo por 2, por 2. O 6 dá 3, o 8 dá 4 e o 12 dá 6. Ainda dá por 2. Só que esse 3, ele não é divisível por 2. Eu vou permanecer com ele aqui. Beleza? Agora o 4, por 2 dá 2. E o 6, por 2 dá 3. Enquanto tiver número divisível pelo 2, que foi o algarismo que eu comecei, que é o que eu tenho que começar quando eu tenho um número par, eu vou continuar dividindo por 2. Então, por 2 de novo, vai dar 3, 1 e 3. Agora sim, eu posso passar para o próximo camarada da lista, que no caso é o 3. Vou dividir por 3, 1, 1 e 1. Aqui é onde eu quero chegar, todos iguais a 1. Vou juntar esses números aqui, né? 2 elevado ao cubo, tem 3 doizinhos aqui, vezes 3. O resultado disso é o meu MMC. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 3, 24. MMC entre 6, 8 e 12, 24. O menor, o mínimo múltiplo comum entre esses três números é 24. Então, anota aí, 24. Está na bênção. MMC muito simples, muito fácil. Não erre jamais. Vamos ver agora o MDC. MDC é o seguinte, pessoal. É o máximo divisor comum. Muito comum naquelas questões que envolvem torneiras, por exemplo, uma torneira pinga de 3 em 3 segundos, outra torneira pinga de 6 em 6 segundos. Sabendo que elas pingaram juntas a tal hora, que horas elas pingarão juntas novamente? Uma questão bem comum de prova. Como é que eu faço o MDC? Mesmo processo. Só que, ao invés de decompor junto, eu vou decompor os números de forma separada. Então, vamos decompor aí. Quero o MDC entre 20 e 30. Vou decompor o 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Não dá mais. O próximo primo é o 5. Por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 5. Guarde essa informação. Não resolva ainda. Decomponha o próximo número. Vamos lá? O 30. Por 2. Dá 15. Por 2 não dá mais. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Show de bola? Sabendo disso, pessoal, o que nós temos aqui? 2 vezes 3 vezes 5. Eu vou ver aqueles camaradas que se repetiram. O 2 se repetiu. E o 5 também se repetiu. Sem levar em consideração os expoentes. Eu vou pegar simplesmente as bases e multiplicar esses números que repetiram. Então, 2 vezes 5 igual a 10. Significa dizer que o MDC entre 20 e 30 é 10. É o máximo divisor comum dos dois. 10. Show de bola! Vem comigo aqui para a última dica. Divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 2? Vamos lá? Ele é divisível por 2 quando ele é par. Quando é que um número é divisível por 3? Quando eu somar os algarismos e o resultado for divisível por 3. Exemplo. Eu tenho aqui o número 1.233. Soma. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3 igual a 9. 9 é divisível por 3? Com certeza. Então, significa que 1.233 também será divisível por 3. Quando é que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 e 5. Show de bola! Beleza? Esses são os principais para você começar a decompor em fatores primos e conseguir calcular com êxito MDC e MMC. Show de bola! Nos vemos na próxima dica e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto